E agora nós temos a participação da Rádio Excel, o senhor AM, de Salvador, na Bahia, com Edson Santarini. Alô, Edson, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, ministro. Bom dia, Edson. É um prazer falar com o senhor, ministro. Prazer, é meu. Bom, a minha pergunta, eu vou utilizar de uma metáfora, eu vou fazer uma comparação para facilitar a compreensão. Bom, pelo que eu estou entendendo, essa nova, vamos dizer, classe de média, eu vou utilizar, eu diria, o modelo do futebol brasileiro. Quem está na C quer ir para B, quem está na B quer ir para B, quem está na B quer ir para A. Isso é uma briga desenfreada, ano após ano, para se manter na primeira divisão do cantonato brasileiro. Então, eu vou utilizar justamente desse modelo, né, do cantonato, para poder fazer a minha pergunta. Ministro, o que é mais difícil, chegar à Série A ou se manter na Série A? Deu para entender? Deu, deu, claro. Até porque, bem, eu felizmente, o meu time, os dois times que eu encontrei, uma solução muito agradável, porque eu sempre tenho uma alternativa de não ser perdedor. Eu tenho no Rio de Janeiro o Botafogo e em São Paulo o Corinthians. Então, eu fico ali com alguma satisfação. Mas, às vezes, os dois estão sempre na A. Então, isso já facilita. Agora, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, você fazer um movimento como foi feito no Brasil é uma epopeia, porque não é o esforço de uma pessoa, é o esforço de uma sociedade inteira. O que nós vimos foi um negócio fantástico, porque, por exemplo, as metas do milênio é que, no plano social, que tinha um prazo de 25 anos para serem alcançadas, nós alcançamos várias delas e estamos alcançando em 5, 10 anos, porque os resultados da política social nos têm garantido isso. As pesquisas que nós temos mostram no Brasil uma coisa extremamente curiosa. Os ricos, eles não se consideram ricos. As pessoas ricas, ou seja, aquelas que ganham acima de 5 mil reais e, no Brasil, salário de 10 mil reais, de 15 mil reais, renda familiar de 15 mil reais, 10 mil reais, é rico. Mas as pessoas dizem, não, não, não sou rico, eu sou classe média. Rico é o Henrique Batista, por exemplo. Mas, na realidade, pessoas com a fortuna do Henrique Batista, é 0,01 da população. E o mundo também tem esses multimilionários, é 0,001 da população mundial. Mas como nós somos 7 bilhões de pessoas, é muita gente. Mas o grosso da sociedade, ela, no Brasil, a classe média vai ter uma renda familiar de 1.200 reais a 4.000 e poucos reais. Isso é a classe média brasileira. E você garantir a mobilidade com esse, é preciso uma economia pujante, uma economia que gere renda, gere emprego, gere atividade comercial. É preciso que você tenha um ambiente institucional de muito estímulo à capacidade empreendedora, para que as pessoas comecem a ter os seus negócios. É preciso que você tenha um ambiente de crédito, que as pessoas tenham acesso ao crédito, não só para comprar, como também para organizar a sua atividade profissional. É preciso que você tenha instrumentos de qualificação. Hoje, no mundo de hoje, o avanço da tecnologia é muito rápido, muito rápido. Então, as pessoas têm que permanentemente estar se qualificando, melhorando os seus conhecimentos, para ter um desempenho no próprio trabalho que faz, que lhe permita garantir e melhorar a sua situação profissional. Então, é uma tarefa dura, doutor. É uma tarefa para o Bahia, por exemplo.